Fala povo do Itoba, só no Gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês para a gente fazer o próximo jogo da Copa do Mundo, o jogo real no dia 20 de junho às 3 horas da tarde pelo horário de Brasília entre Irã e Espanha, como vocês já estão vendo aí, eles jogarão em Kazan, então eu vou jogar com a Espanha, vamos lá, acredito eu que os dois serão, o uniforme número 1 mesmo, vamos lá, número 1 para a Espanha, número 2 para o Irã, semi-pró, 6 minutos, Kazan Arena, perfeitamente, então vamos lá, jogar partida, esse jogo será às 15 horas, horário de Brasília, obviamente, no horário da Rússia será às, vamos ver aqui, Kazan Arena, inaugurado em 2013, com capacidade para 45 mil pessoas, vamos lá, República Islâmica do Irã, este jogo será às... Meio-dia, 30? Ui, que legal, tá, vamos lá, muito bem, muito bem, a bola vai rolar, aqui provavelmente, né, se fosse considerar o mundo real, tem que ser de 3 para cima, né, não tem condição de ser menos do que isso, para a favorita Espanha, Espanha, gente muito importante, seleções fortes como, por exemplo, Butão, Sudão do Sul, Kosovo e Gibraltar, não tem condição de ser menos do que isso, não, está aí a escalação do Irã para você, time montadinho no 4-5-1, ofensivo, na prática, 4 jogadores atacam, né, Kai? Exatamente, Tiagão, é um 4-2-3-1, a segunda linha do meio, com 3 jogadores... Olha que bola enfiada pelo Diego Costa, que perigo, bola enfiada na medida... Quem fez, quem fez? Quem fez, quem fez, quem fez, quem fez, quem é o 21, não sei quem é o 21. ...e quem demorou para estacionar o carro, perdeu essa, já era, Kai, não tem problema... Valeu o laço no replay, lá, na infiltrada bonita, só deu um totózinho e tira do goleiro... Davi Silva... Não foi um golaço, mas deu o cheiro... E a Espanha já abre o placar, em Kazan... Tá sem marcação e ele vai avançando... Massute... É só caprichado... Boa bola... Nossa, que bolão, mano, não vai fazer... Faz errão, né, fraco... Ih, olha o erro... Defesa espetacular... Quase que a República Islâmica do Irã empata o jogo, rapaz, a Espanha tá dormindo aí, moleque... Passou o Davi Silva, passou na correria, olha lá... Tocou mais um, vem, 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 vem... Isso... Não, não, isso, não... Tira a bola de lá, do jeito que deu, pra onde o nariz tava apontando... Iniesta... Vai de soco... Nossa, se passa já era, moleque... Tira o Irã de qualquer jeito... Com medo de jogar a bola... Vamos lá, vamos fazer 2x0 pra garantir... Pra ter certeza que o resultado da vitória espanhola será este mesmo... Bela o toque, bonito... Acabou, alguém na passagem, alguém na passagem, passou... E olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol... Tá lá, Davi Silva de novo? Não... Vem pra eles... Ah, não, mesma comemoração igual? Não, faz diferente... A bola entrou, Castelo... Iniesta... Que golaço, Caio! Bola indefensável, lá no cantinho, pra matar o goleiro... Que golaço... Iniesta, guardo dele... Pronto, agora garante... O placar sossegado, tranquilo... Iniesta... Boa abertura de jogo... Perdeu a bola nessa dividida... Bonita tirada do isco... Tocou no meio, mas bateu na defesa... Bola de volta no goleiro, o jogo não flui... Davi Silva... A Espanha vai partindo pro ataque... Que toque é esse, hein, Davi Silva? Puta que pariu... O que aconteceu? Falta? Não, juiz, foi nada, juiz... Se liga, juiz... Vai pintando uma boa jogada por aqui... Ah, se ele pega já era... Beiran Vand, o nome do goleiro... Beiran Vand... Tocou, tocou, tocou... Atenção... Roubou... Ué... Caralho, no meio de três, mano... O cara passou, que é isso? Ele mandou cruzar... Uh, tá lá o goleirão dele, é... Não tem pra ninguém, não... A defesa apareceu bem... A defesa apareceu bem... A defesa apareceu bem... E ele se manda pro ataque com a bola... Sensacional a bola enfiada, tem que aproveitar... Bela defesa... Da saga espanhola... Da saga espanhola lá... Passou bonito... Bonito... Mas tem que tirar, tem que cortar... Não, cara... Não foca a bola assim... O que o Iniesta não tem de velocidade nas pernas, ele tem de velocidade de raciocínio... Pela roubada de bola... Cadê o carrinho? Eu dei um carrinho... Por que o carrinho não saiu? Queria quebrar as pernas dele mesmo... Queria... Ou vai ter mais emoção na partida... Ou ela vai ficar lenta demais... Exatamente... Quem tá no campo... Ai, caralho... Olha o gol... Olha o gol do Irã... Da República... Islâmica do Irã... Olha o gol... Não, muito fraquinho... Muito fraquinho... Vai, Piquet... Começando a jogada, hein... A jogada que dará o terceiro gol para a Espanha... Vamos lá, é agora... Nossa, que jogada sensacional... Sensacional... Recebeu e já passou de volta... E a marcação acaba cedendo o lateral... Perdeu a posse de bola... Tenta arrumar espaço na lateral... Roubou a bola com o carrinho bonito... Davi Silva... Que bola do Davi Silva... Que bolão... O Diego Costa vai fazer... Pegou o goleiro... Rebateu... Olha o gol... Golaço... Golaço de fora da área... Pegou o rebote só... Chaplau... Isso aí... Muito bem... A bola da Espanha tá dentro da caixinha... E a gente vai ver de novo... Um pecado pro goleiro... Que tinha feito uma boa defesa... Lau... Na sobra de bola... Que bola... Passou embaixo das pernas do zagueiro... Vai lá, goleiro... Pega lá... Pega essa bola lá... 3 a 0... Parece que é um placar... Muito provável de que aconteça... Não com dois gols do Niesta... Isso é um completo absurdo... Mas... Vitória da Espanha... Certamente... Certamente... Opa, o robô já era... É minha... Sai... Que toque, hein... Que toque, hein... Massoud... Mais um passe certo pra ele... Tá pegando fogo... Bem aí o passe foi cortado no meio do caminho... Sérgio Busquets... Tiago... O juiz tá dando dois minutos de acréscimo... Dois minutos de acréscimo... Estou em tempo... Isso é tudo isso não, juiz... O jogo praticamente não teve falta nenhuma... Vai, Davi Silva... Vai, Davi Silva... É você, hein... Puxou e cruzou... Ó, ó o golaço... Uh... Rapaz... Essa passou perto... Muito bom... Muito, muito bom... Tá lá... Final de jogo... Irã 0... Espanha 3... Com dois gols do Niesta, hein... Quem diria... Então anotem aí... Na tabelinha de vocês... Esse jogo... Lembrando... O Real... Acontecerá no dia 20 de junho... Às 3 horas da tarde... Ok... Próximo jogo que eu vou gravar... Já os jogos do dia 21... Deixa eu ver aqui... Às 9 horas da manhã... Pelo Grupo C... Tem França e Peru... Bom jogo, hein... Plástico, hein... França e Peru... Muito interessante... Esse jogo... Então... Obrigado pessoal por ter assistido... Se gostou, curte o vídeo... Se inscreve no canal... Se não gostou... Por qualquer motivo... Críticas serão bem-vindas... Como sempre são... Então valeu... Até o próximo jogo... E... Falou... Pessoal, desculpa... Na verdade... Eu acho que eu me empolguei demais, né... É... Na verdade... Falta o segundo tempo... Eu considerei só o primeiro, rapaz... Meu Deus... Eu tô ficando louco... É que a Espanha jogando é muito fácil, né... Tranquilo... A Espanha jogando... Eu considerei só o primeiro tempo... Então é 3 vira 6 acaba, certo... É isso mesmo... 3 vira 6 acaba... Vamos ver... Rapaz... Eu tô ficando maluco... Eu joguei só o primeiro tempo... Muito bem... Bela carrinho... Bela roubada de bola... Puxou... Atenção... Passou... Na categoria... Passou de novo... Correu... Calma... Deu o Glass Costa... Porra... Deu o Glass Costa... Quando você encosta na bola... É pra fazer merda... E a bola acabou batendo em alguém ali... Lateral... Que bolão... Que bolão pro Diego Costa... Mas ele é ruim demais... Tá bom... Bola saiu... Lateral pra Espanha... Diego Costa... E ele não deixou a bola passar... O cruzamento tinha endereço certo... Tira o Irão de qualquer jeito... Foi uma partida excelente até agora... E tem grande chance... De conseguir o Head Trick... Ali foi um amarelinho... Ali foi um amarelinho... Não faz nada... Não faz nada... Não faz nada... Estão perdidos... Amarelinho... Para o Diego Costa... É isso aí... Você entrou na maldade... Malandro... Você entrou na maldade do bagulho... Vamos ouvir do Caio Ribeiro... Se foi lance pra amarelo mesmo... Foi sim Thiago... O árbitro acertou... Dando a vantagem... Na hora da falta... Ninguém pode reclamar... De absolutamente nada... O toque envolvente do Irã... Rapaz... Tirou... Tirou... Bonito... Passou... O adversário vai bem no corte... Interrompe a jogada... Bola enfiada... Tá indo pra avançar... Olha a chance do Diego Costa... Mano... Como é que o cara chuta exatamente onde está o goleiro... Exatamente onde está o goleiro... Ah... Eu vou falar uma coisa pra voz me ser... Essa bola... Eu chuto devagar... Eu não encho o pé... Eu não sei porque ela sobe tanto assim... Só porque vem rolando... Caria... Maravilha de interceptação no meio... Iniesta... A Espanha vai partindo pro ataque... Dividida e a bola ficou livrinha ali... Cortado ali o passe no meio do caminho... Tocou rapidinho... Sem perco... Sérgio Ramos... Bela bola... Passou... Bonito... Chegou no Real Madrid em 2005... Começou a fazer história... Foi decisivo lá na frente... Como zagueiro... Cruzou... Olha o gol... Nossa senhora... Eu achei que ia entrar, cara... Eu achei que ia entrar, mano... Deixa eu ver o replay disso... Olha que chute lindo, cara... Nossa, mano... Que pena... Ia ser um bonito gol... Bola na mão do goleiro... Ixi... Mais um amarelo ali... Eu chego só na maldade, malandro... Meu Deus do céu... Vai vermelhar... Amarelou, amarelou, amarelou... Tá bom, tá bom... Tá tranquilo... Sérgio Busquets... Perfeito... Fez tudo certinho... Saiu o cruzamento... Lá no meio da área... Bastante gente... Ah, juiz... Vai se lascar, vai... Vai se lascar, vai... Não foi nada, juiz... Vamos lá, BG... Você vai defender essa porra dessa bola... Eu quero só ver... O juiz acertou, Tiago... Ele perdeu o tempo da dividida... E chegou... Pênalti... Ih, pra fora... Não precisou nem defender... Que lindo... Não precisou nem defender... Ó, ó, ó... O goleiro tava nela... Ele tava nela... É que não precisou... É que não precisou... Restam 20 minutos de futebol por aqui... Tiago... Saúl... O passe não chegou... Bom corte... O jogo segue... Levou vantagem... Tá certo o árbitro... Tiago... Vamos ficar de olho nesse ataque... Dividindo a bola... Bela tirada de bola... Bela tirada de bola... Saúl... E eles querem sair rápido pro ataque agora... Nossa, mas que toque foi esse... O Diego Costa tem merda na cabeça... Quebrei a perna de mais um ali... Muito bom... Tira a zaga mais uma vez... Vai, Diego Costa... Faz alguma coisa que presta... Vai, toca nele ali... Para mais um golzinho... Pronto... Para mais um golzinho bonito... Do Isco... O Isco tem que guardar o dele, né... Não é a Espanha se o Isco não guarda o dele... Uma jogada de contra-ataque muito bem trabalhada... Ele não foi fominha... Deixou pro Isco... Só botar para os fundos da rede... Que golaço... Que golaço... Uma paulada... Será que é replay? Não é não... É o time dando a saída de novo... De novo... Bom, e realmente seria uma zebrassa... Se o time mais fraco no papel... Enturecesse esse jogo... Não aconteceu, cara... Uma zebra... Absolutamente histórica... O que a gente está vendo... É o que a gente espera... O árbitro marca a falta... Complicaram a vida do goleiro agora... Foi nada, hein... Seu juiz... Nossa... Olha que bonito chute, rapaz... Eu achei que ia passar longe... Fica difícil reverter o placar... Perdendo tantas chances assim... Passe cortado na hora exata... Já estava perto do gol... Foi uma falta dura... O juiz tem que mostrar... Foi dura? Vai vir um cartãozinho amarelo? Vai não, né? Não... Aqui, mano... É cartão aqui, rapaz... Deixa eu ver se eu troco alguém... Por alguém, não... Está acabando o jogo... Vou trocar mais ninguém... A não ser que seja da mesma posição... Eu troco... O cacete... Que juiz chato, mano... Vá se lascar... Longe do gol... Que a gente já sabe... Quem não vai cobrar a próxima falta, Caio... Faltou mais capricho, Thiagão... Ele não pegou tão bem como queria... E o resultado... Foi esse aí que a gente viu... Vamo, 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 vamo... Vamo, vamo, vamo... Até onde ele vai com a bola? Vamo ver o que vai acontecer... Mas se nem pode chutar daí... Vai pra fora... Nossa senhora... Mas o que é isso, cara? Sentiu a pressão da marcação, Caio... O que que é isso? Que coisa ridícula, maluco... Não foi uma finalização ruim, não... Carvajal... Que bola foi essa, moleque? Não dava pra encaixar... E foi de soco, goleiro... A defesa foi bem pra afastar... O juiz indica mais três minutos de jogo... Chegou firme a defesa... Diego Costa... Ah, o adversário... É, o Diego Costa é uma múmia... Dividiu e ficou com ela o Sérgio Ramos... Davi Silva... Davi Silva tem bastante espaço pela lateral... Cruzou pra confusão no meio da área... Cruzou mais aberto, porra... Os caras não perdem uma bola no cabeceio, rapaz... O bagulho é louco... Acabou... Agora sim, né... Não os 3x0 do primeiro tempo que eu encerrei o jogo... Prematuramente... Está aí... Mais uma vitória para o time da Espanha... Que foi a campeã do ano de 2010... Então tá lá... Foi 4x0 para a Espanha... O placar provável de ser contra o Ter? Sim... Bem, bem provável... Bem provável... Então anotem aí na tabelinha de vocês... Irã 0, Espanha 4... Próximo jogo, como eu tinha falado antes... França e Peru... Ok... A gente se vê lá... Valeu demais, como sempre... E... Falou...